Gente, hoje tem um novo penteado, ó! Que linda! Ai, obrigada! Filha, eu amei também o cabelo preso, vira! Eu amei! Gostou? Olha que lindo, gente! Que tá? Eu gosto de fazer coisas diferentes no meu cabelo. Ah, você gosta? Eu gosto, mas eu só não gosto de penda. Mas eu gosto de fazer coisas diferentes no meu cabelo. Tá bem bonito! É, obrigada! Eu amei! Eu amei, filha! Obrigada, mamãe! Acho que você pode usar mais o cabelo preso. Ah, amanhã eu vou usar de novo! Sério? Sim! Tá bom, combinado! O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Eu achei lindo, viu? Também! Tá linda, meu amor! Princesa! Princesa! Mamãe! Ai, que bonito! Gente! O que você achou? Lindo, maravilhoso! Olha aqui, Bramãe, deixa eu ver! Que linda, filha! Que divertido isso! Você vai fazer radical assim? Muito legal isso, filha! Chuquinha! Chuquinha! Né? Uma chuquinha diferente! Não é perder tudo, tudo! Não! Fica tão bonitinho! Fica divertido! Eu vou gostar de novo, moleque! Tchau.